Quando se fala em acessibilidade, o que a gente pensa? Cadeiras, escadas, rampas, rolantes da forma correta, elevadores, como tem que ser, acessibilidade de rampas nas calçadas. Mas e se eu te falar que algo simples também pode promover a tal da acessibilidade? Já ouviu falar em inclusão na moda? Essa garotinha aqui adora. Tudo tem a ver com cor. Põe no ar. A Aninha tá dando risada por um motivo pra lá de especial. A roupa que ela ganhou e já tá usando pode parecer algo simples, só que no caso dela, que tem paralisia motora, essa peça aí faz uma bela diferença. Muito legal. Por quê? Porque ela desabotou e abotou e adima. Ela tem um botão magnético pra facilitar até da criança a própria pôr. No caso, ela que põe, ela mesmo que consegue encaixar no corpo dela. E na questão da calça, que é uma calça leg, ela tem uma abertura entre as pernas pra facilitar, é mais fácil pra criança. A ideia nasceu ano passado num trabalho de conclusão de curso na faculdade de moda da Carla. Só que no começo, nem todos acreditavam que daria certo. Quando eu comecei com isso, até meus professores chegavam pra mim e falaram assim, Carla, você tá louca! Teu tão certo que a roupa feita em Marialva ganhou destaque no mundo da moda. A Carla foi uma das finalistas do concurso internacional de moda inclusiva, que aconteceu no estado de São Paulo. Eu sempre quis ajudar as pessoas por meio da moda, porque às vezes a pessoa, ai, tá fazendo moda, é futilidade. Não, eu quero ajudar as pessoas por meio da moda. Não é simplesmente um vestido, mas é uma coisa que poder ajudar, poder... Deu um conforto a mais pra essa criança deficiente. Porque como não tem olhar, então é um carinho especial com essa criança deficiente, no caso. Nesse livro, chamado Moda Inclusiva, estão as peças dos 20 finalistas do concurso lá em São Paulo. Inclusive, da Carla, tá aqui, na página 55. Só que esse é só o resultado final. Pra chegar até ele, foram meses de muita pesquisa. Segundo ela, foram pelo menos cinco meses desde a ideia até finalizar a peça, sempre em contato com a mãe da Aninha. Eu dei sugestão de modelagem, o que seria mais fácil pra ela no caso. Então, tinha tudo isso. Daí eu perguntei como é que era o dia a dia, pra me desenvolver uma roupa pro dia a dia, mais o que facilitava a vida dela. Então, eu tinha que entender tudo isso. Quando ela viu a felicidade da menina ao colocar a roupa, teve a certeza. É isso que quer fazer pra vida toda. Foi mais surpreendente do que eu imaginava. Ela mesma que colocou. E pra isso, tipo, isso pra ela nunca tinha acontecido. Sabe, foi mais do que você esperava. Pra você, foi muito mais legal do que uma outra roupa normal? Sim. Você prefere essa? Sim. Se deixar, você só usa essa? É. Ah, que legal. Ver a felicidade tem a ver com cor, com moda. Moda. Quando a gente fala assim, ah, esse negócio de moda é futilidade. Não é. Todos nós usamos alguma peça que foi inspirada em alguém que faz moda. Tudo que a gente usa, calça jeans, em algum momento alguém teve que pensar. E esses cursos de moda fazem exatamente isso. Trabalham a personalidade. Moda tem a ver com isso, com imprimir a sua impressão. Quando a pessoa vê do jeito que você já tá vestindo, ela tem uma impressão sobre você. E a moda é exatamente isso. Agora, ali a isso, uma jovem que poderia estar pensando em tantas outras coisas, mas pensando em acessibilidade, em promover inclusão, é absolutamente fantástico. Eu falo que as novas gerações que estão chegando, muita gente tem descrédito. Eu não, eu acredito muito nessa nova geração. Porque tá aprendendo um mundo cooperativo. A olhar o outro de uma forma diferente. A fazer as coisas de forma conjunta. É desse jeito que a gente vai mudar. A ver esse sorrisão aí, por conta dessa roupa que ela tem agora, super colorida, super prática e fácil, já valeu a pena tudo. Ela consegue pôr. Isso é promover a inclusão. Não depender dos outros. É desse jeito que a gente vai fazer. Tratar os diferentes com as diferenças necessárias pra que eles possam ter autonomia. Isso é incluir.